Fala galera, bom dia Jason Costa, tudo bem? Fala galera, hoje nós estamos aí, naquele dia nós estávamos aí numa escavadeira Sunny Hoje nós estamos aí numa pá carregadeira Volvo Modelo BL60F, se eu não me engano Entendeu? E hoje eu vou explicar pra vocês aí, cara A situação de aceleragem de máquina Entendeu? Aí você tem que procurar uma posição Pra você não precisar acelerar a máquina Assim, economizar, né O gasto de diesel Então hoje eu vou explicar pra vocês aí mais ou menos Como é que, mais ou menos como é que funciona Entendeu? Vamos lá? Então, aqui nós estamos com a máquina no alto A caçamba nivelada Vou posicionar a máquina No material Posicionar a máquina no material Bom, aqui, ó Cheguei perto Abaixei a concha Acelerei um pouquinho mais A máquina às vezes calça e fica patinando Então, vamos lá pro gasto Consome pneu Consome pneu Consome óleo disso demais Entendeu? E muitas das vezes Quem manja Tiver um encarregado aí Alguma coisa que manja Mesmo Vai ver que você está fazendo De uma forma incorreta Entendeu? Então Fica aí essa dica aí, galera Entendeu? Pro futuro dos operadores aí Principalmente o pessoal que está fazendo O curso da máquina de operações For fazer faz mesmo É um excelente curso Entendeu? Te ensina várias coisas Te ensina aí Muitas coisas Mas é o que eu falei O principal mesmo Você só vai aprender aqui É lá, vamos Agora, olha só Mais uma vez Pode olhar ali ó Ó Acelerar a máquina Até 1500 giro ó Ela tem que ter 1630 Ó Ela parou Tá vendo? A máquina está parada Agora aqui ó Vou procurando a posição aqui Pra ela encher a concha ó Ó Com 1800 giro ó Ó Claro que você não vai fazer essa demanda Aqui eu estou demonstrando pra vocês O que acontece ó Ó A concha cheia Tá vendo? A máquina não patinou ó Observe que a máquina não pulou Que quando ela patina Ela faz um buraco no chão Ela não patinou Olha como é que ficou lá O lugar lá ó Ela não patinou Tá vendo? Não consumiu muito diesel Né? E a concha tá cheia Então quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que tem operadores Que faz da forma errada ó Que acelera demais a máquina Você não precisa acelerar demais a máquina Você tem que procurar O posicionamento correto dela Entendeu? Olha só Observa bem Vou explicar mais ou menos pra vocês Como tem operador que faz Né? Não é tudo gente Claro que temos muito profissional aí na Na região aí Eu sou apenas um aprendiz Tô aprendendo agora também Entendeu? Aí tem gente que chega aqui ó Posiciona a concha de qualquer maneira Ó Botei a concha no chão Ó Acelera a máquina ó Ó A máquina fica patinando Não enche o material Aí vem e fecha aqui ó Observa bem A concha não está totalmente cheia Observa A concha não está totalmente cheia A máquina patinou ó Ó Tá vendo? Porque fez um buraco no chão Quando ela patina Tá vendo? Ela fez um buraco no chão Quando ela patina E a concha não está cheia Pode observar bem A concha não está cheia Então é isso que ocorre Tem muitos operadores aí Que fazem Então não é questão Não é acelerar a máquina Porque se a determinada aceleragem Da máquina pra cima Ela não vai adiantar Não vai fazer nada Ela só vai manter Entendeu? Então temos que ter cuidado com isso aí Entendeu? Fica a dica aí Mais uma vez eu falo pra galera aí ó Faz um curso gente Procura Vamos procurar se especializar Principalmente em máquina Hoje tá Tá uma demanda muito grande aí De operador Fácil não tá arrumar serviço não Que ninguém vai botar um implemento aí De 400 mil Na mão de qualquer um Mas você já tendo um certificado Principalmente na máquina operações Que abrange vários tipos de máquina E você tendo um QI Quem indica Já tem uma certa vantagem Agora você chegar na firma E fazer um teste O que ocorre? Você já tem que ter essas noções básicas Que a máquina operações tem E essas praias Os macetes Práticos Pra você poder Ingressar Cara Na sua carreira Então gente Essa fica a minha dica pra vocês aí Tá? Forte abraço Fica com Deus aí Tchau 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 Obrigado.